E aí galera, nessa turnê aqui da Ásia, estamos com o grande Adriano Daga É um cara que trabalha com áudio já há 500 anos 22 É, uns 22 anos com áudio E também é um super batera também, que é batera da Malta, da banda Malta também Então é legal, porque a gente consegue trocar experiências Você com essa coisa toda do ao vivo aqui, eu ouvi o som de batera ali, fiquei meio chocado E aí pra galera que acompanha os blogs que eu faço no YouTube, fala um pouco aí da mixagem da batera Cara, legal né, a mixagem de qualquer instrumento começa do jeito que ele é tocado Então, mixar a batera do jeito que você toca já me favorece bastante Tem que ser brodagem É, tudo bem Também Mas faz parte E o kit que você está usando, além de ser uma Pro, com as vivas, as peles também, ajudam os pratos A gente está usando um kit de microfone local Com microfones básicos, porém, que funcionam muito bem É isso, a gente usa pouco gate, né, com os ghost notes e tal Então é só um gatezinho só pra fechar Quando você realmente não está tocando Tem bastante stack, tem bastante detalhezinhos Que você tem que prestar bastante atenção no posicionamento dos microfones, né Certo E microfones que servem pra mais pratos, pra mais peças E basicamente é isso, cara Entendi, aí eu percebi que, obviamente que tem a ver com a minha escolha também De não usar trigger, essa coisa e tal Mas como você lidar com esse lance do, tipo, metal Tem músicas que tem bastante nota rápida e tal E você consegue tirar esse som orgânico Tá definido, mas ao mesmo tempo orgânico É uma dificuldade, vamos dizer, de fazer tudo soar bem, bem orgânico e tal É, eu acho que no seu caso Seu conceito É, no seu caso é um pouquinho diferente Eu acho que o trigger não te favoreceria, né Porque você precisa de muita dinâmica Certo Principalmente caixa e bumbo, né Então eu acho que eu consigo aproveitar o melhor desse mundo com dinâmica Porém, a hora que tem que soar metal Tem que vir um kick De verdade, tanto bumbo quanto caixa, pegada Então compressões E alguns truquezinhos que a gente aprende ali na mesa A mágica chamada 22 anos de trabalho, né É, ou seja, a gente vai aprendendo alguns truques Bom, legal Bom, então é isso, era só pra bater o papo Valeu aí pelo tempo, e se o saco cara ali tava trabalhando E a gente tem um pouco o saco aqui Mas é basicamente isso, beleza? Todo mundo saber como que funcionam os bastidores das coisas aqui Vou mostrar um pouco da mesa lá também Se não ficar muito escuro, aparece no vídeo Vamos lá? Claro Então beleza Bom, então aqui estamos no seu ambiente de trabalho de hoje Nosso escritório Geralmente o seu escritório é na batera E hoje aqui em Tóquio é na mesa Eu gosto dessa variação, né? É bom, né? É bom saber tocar e saber como está suando, né? Que bem legal É bom, você vai saber Um dia eu fuso bastante em casa no meu home studio Uma hora eu quero melhorar minhas técnicas de mixagem É isso aí Bom, alguma coisa em especial aqui? Agora temos a batera daqui até aqui Quantos canais estamos usando aí de batera hoje? 14 14 canais? É, um bom preço até, né? Não, nada específico Não, nada Além Ok E... As equalizações Não são padrões, né? Cada casa E cada microfone é um caso Exato Às vezes o cara tira tal frequência Mas talvez em algum lugar não vá funcionar, né? Não vá funcionar E vice-versa E aí alguns refeitos Estamos usando Três reverbs na bateria diferente Ah, é? É Para as coisas mais lentas, né? As baladas, aí ele entra E uma das coisas rápidas, que é um gate reverse Ou gate reverb É um lugar como você Que é um pá E ele fecha Deixa fecha um pouquinho maior e rápido Mas aí você já deixa isso... E tem um reverb mais curtinho Que é o que fica... Fica direto Ou você faz essa mixagem ao vivo Desses reverbs Ou eles já... Não, não faz Os três estão sendo... Os três estão acontecendo Mas eu tenho um volume dos três aqui separado Ah, tá Então, você está na balada Normalmente esses dois é o que fica O gate reverb E o segundo reverb que é um pouquinho menor Para a balada eu adiciono Entendi Então, você... As pessoas acham que você vem Passa o som E fica aqui curtindo a vida Na verdade você está trabalhando No meio do show também, né? É assim, ó Cada mão são quatro dedos pelo menos Ó Exatamente Tá vendo? O cara passa o som e no meio do show Ele tem que ficar ainda mixando as coisas O cara aqui trabalha sério, né? Tem que tocar junto, né? Exato Tem a voz Aí tem o delay da voz Exato Aí tem as quitas Aí tem os solos Tem que pilotar, né? Tem que pilotar, né? Não é só fazer e deixar aqui Vamos tomar um café Exatamente Bom, então é isso aí Deixa eu ver o que temos aqui Nada Prenda Nossa, aqui é o controle das caixas Dos crossovers Antigamente se usava muito, né? Legal Legal Bom, então é isso aí Esse é o ambiente aqui De hoje Do Adriano Esse é o escritório chique Olê